Como é que foi? Não foi nada bom, o percurso não está nada bem sinalizado. Nas zonas de Alcatrão, depois das zonas de controle de velocidade, ou em zonas normais para a gente ir com velocidade normal, faltam setas para a gente voltar para a estrada de terra e a gente perde muito tempo. Nas zonas de controle de velocidade, há zonas que têm a placa a avisar os 200 metros e outras que nem têm placa, nem têm as duas placas a avisar. Está muito confuso. Possivelmente penalizei, mas de resto, correu bem, não caí. Mas não gostei muito da minha prestação e também está muito mal para os pilotos e está muito perigoso.